Você quis me dar um golpe Já lutei com o Helio Beste Já briguei com o Valdemar Sou ligeiro como bala Sou forte como canhão Seu golpe não abala Minha constituição Você quis me dar um golpe Mas eu soube me esquivar Já lutei com o Helio Beste Já briguei com o Valdemar Você quis me dar um golpe Mas eu soube me esquivar Já lutei com o Helio Beste Já briguei com o Valdemar Sou ligeiro como bala Sou forte como canhão O seu golpe não abala Minha constituição Minha constituição Minha constituição Sou ligeiro como bala Sou forte como canhão O seu golpe não abala Minha constituição Você quis me dar um golpe Mas eu soube me esquivar Já lutei com o Helio Beste Já briguei com o Valdemar Você quis me dar um golpe Mas eu soube me esquivar Já lutei com o Helio Beste Já briguei com o Valdemar Já lutei com o Helio Beste Você quis me dar um golpe Mas eu soube me esquivar Mais eu soube me esquivar Você quis me dar um golpe